Música Música Tem aí o time do Sambor? Porque a gente não sabe. Não tem aqui. É isso aí? Não tem aqui Similarly? Tá? Sim. Só não tia, não tia TV? Não. Não, não é isso? Você tem que ver aqui? Você tem que ver aqui? Você tem que ver aqui. Mas está bem, não sei. Mas não sei. Não sei. Não sei. E aí, você está aqui em um lugar seguro? Você tem que ver aqui. Você tem a sede de uma escola, a escola, o seu filho da casa. Essa é a escola... A escola, a escola, e eu vou fazer a escola, e eu vou fazer a escola, e vou fazer a escola, O que você quer dizer? Por que você quer dizer? Você é muito importante para mim. Você quer dizer tudo bem. Você quer dizer que vai à uma escola? Você não quer dizer que uma escola eu não sei? Sim. Aqui não. Você quer dizer que você quer dizer que eu nãoicismo? Você não quer dizer que eu não estando em uma escola. Tanto isso, eu não vou deixar, não vou deixar a taka paquinha? Vi para das igualsidades, cadras-culoskeletas, eu nem Pantamos eu também meu evangelizosa. Nós vamos ficar juntos onde são as coisas, mas dinheiro é tudo? Nós vamos ficar juntos. Nós vamos ficar juntos, nós vamos ficar juntos pela outra coisa. Letra nós vamos ficar juntos. Nós vamos ficar juntos, vamos ficar juntos por aí. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma